Nossa rapaz, o cara quer fazer os três juntos, fodeu muito! Ainda bem que ele não puxou o backcamp junto com o xpcamp, aí foi mais suave. Quem que eu suporto? Ah, é o Oros. Ô porra, qual foi? Ficou louco! Ficou louco! Ficou louco! Solzinho do céu! Vai creda aí! Pra quê? Precisava dessa brochura toda? Você é beza, fi! Para, Oros, vagabunda! Quanta violência, mano! Você odeia o Cthulhu? Ficou louco! 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 A rank de vale-ponto está em um tal cheater, né? É isso que é o problema. Eu vou ver se eu resolvo esse bagulho do cheater até hoje para amanhã eles estarem banidos. A gente vê. Caralho, o VUCA largou para caralho aqui, filho. Qual foi o cheat? É que o player que é o cheater usa três. Ele usa o all, when e o speed. Ele tem o pacote completo. O jogo passado não dá para ver muito porque ele estava a descer e eu era o mid. Mas se você for na live de ontem e for na partida que eu estou de Chiamat, a última partida da live, você vai ver. É um apolo. 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 um apolo. É um apolo. É um apolo. É um apolo. que maldade isso daqui, velho. Falta 50 de Gold. Chitoman. Me fala que é Donate, por favor. Akidor, ó que você fez Chitoman. Espero que esteja ganhando dinheiro com esse Kutuliu Suporte. Akidor. Não, eu só peguei porque eu estava a fim de jogar de Kutuliu Suporte. É que na real eu não estava a fim de jogar de Suporte. Aí eu peguei Kutuliu Suporte por causa disso. Porque eu vou jogar de Solo na Linear Suporte. Ok, olha lá. Chamei Kutuliu Suporte por causa disso aqui. A capa do Profeta. Aí vai ser Gladiator. Vai ser... Sei lá o que mais é bom nesse boneco. Ah, eu ia falar Void Stone. Mas Zerf Void Stone. Não existe mais Void Stone. Não existe mais, ok? Não existe mais, ok? É só que vai Mais... Não existe mais. Não existe mais. Isso, não existe mais. Não existe mais. É sério. É, né. Tá porra, velho, tinha alguns dois pés na tela Se eu tá aqui dentro, eu fico visível ainda? Um arrombado Ah, é que mudou o nick da conta pra trolar a colher das folks Como assim? Ah, é que mudou o nick da conta pra trolar a colher das folks? Eu estou feliz que estou com o ventilador novamente O que você fez? O que você fez? Ah, deixa eu sacar meu item, filho da puta Eu vou ver os douros, onde é que ele caiu? No mid? Oxi Sweepis, tá jogando o nick da live dela no lobby Ah, caralho, filho da puta, cara É que mudou que ele tá otário, né, mano? Acho que é porque o cara não consegue fazer nada que dá certo na vida dele O cara não consegue na vida real ter alguma coisa Não consegue fazer uma live que alguém assista Ah, ele quer destruir o dos outros Acho que é esse que é a pira Volta Redonda? Eu conheço Volta Redonda É Espírito Santo? É Espírito Santo tem meio poucas ideias, tá ligado? Que modelo Acho que o outro mundo é mais de boa do que comparado Mami É rejota? Só a serra que é fugida? A serra? Só? Pelo que eu me lembro, é o Espírito Santo inteiro É meio Rio de Janeiro em miniatura, não é não? Ocupou suporte muito ruim, velho, desculpa O que é ruim de suporte? Eu lembro que o pessoal metiu o lucro nesse negócio da serra Aí quando eu ia pra serra começou a ficar com medo É Ocupou suporte muito ruim, velho, desculpa Ocupou suporte muito ruim, velho, desculpa Ocupou suporte muito ruim, velho, desculpa Eu vi tudo Eu vi tudo Eu vi tudo Olha, eu passo no dash e não ganho o buff do speed da Manticora Ou será que só ganha o buff do speed dela mesmo? Dou Manticora Tá insuportável Tá insuportável Ai Ah, um tortinha útil ainda nesse fio da puta O Vulcan mata, eu acho Meu Vulcanzinho do céu Matou Hum, o teleporte curto Você errou no que é modelo, malado Mano, eu tava vendo o vídeo desse cara aí, muito bom, mano Os vídeos mais novos Ele falando que ele é maquiavélico Eu sou maquiavélico Jogar essa bomba de super Ah, mano Acabei de jogar uma ranqueada contra o cheatado Não tô afim de jogar uma faixa terceira Aí eu vou cá e pego o Kutu Mas aí o Kutu time dos caras é bom E aí, o que eu faço? Mamu Você tá pegando o game, Ryan? Mano Minha cadeira chama Pichal Haski É, igual eu já falei pra uma cadeira antes Se eu for comprar uma cadeira, compra aquelas cadeiras ergonômicas, tá ligado? Presidente, sei lá o que Elas são tão confortáveis quanto uma cadeira normal Só que elas são mais baratas, tá ligado? Ih, morreu no Poison? É o gang da moitinha, que é a lastra É de coro? Ah, compra uma daquelas que não é coro, tá ligado? Essa aqui é coro, tá ligado? Eu tô dizendo que é coro Na minha não é coro, não é coro não É, pega o mesmo conômico de malha Tô pedando de sup? Malha, eu tô pra caralho, agora vai reparei É que aqui não é sup, né? Essa porra aqui é um solo Ah, eu tô 0-3, aí é pica E tem um Contagis do furo desse aqui Pegas selvagens Be careful Your right tower is under attack Your middle tower is under attack Ending their lives as if you were paid for it Onde é que eu tô doente, velho? O Couture é muito forte, velho Eu clico 4 e foda-se Top dano, 0 kills Eu quero destacar a minha coisa, velho Stakei Já saquei 15 do Digode Físico Agora preciso de mais 8 do Digode Mágico O olhar balanceado Tô vendo essa porra Aqui eu clico 4 e vira um Boss Eu consigo castar isso enquanto eu tô lutado? Ou tenho que castar isso pra depois lutar? Ficou mais estreita a impressão da minha É porque o meu boneco é grande O que você quer dar? Você fala Pô, Horus, o cara É o jogo inteiro dando dash na minha cara Não é que ouro chato, Zé Ele me vê e vem dar dash em mim Mano, por que você só fala com eu? Ô, bando de pula do filho da puta Toda hora vai cair um cara em mim, velho Ah, vai dar mão de cimento? Boa, me cobra Me cobra Deu merda Eu acho que tudo na sala sou campada É Solo é triste Mas agora eu tenho que jogar ranked Porque tá cheio de cheatado na ranked Ih, morreu com o Centauro Morreu com o Speed, foda-se O cara meteu ele no Triple Q, morreu com o Centauro Aí é pico Oi Tá bom, acabou Eu nunca comei pro Buff Na minha vida inteira de smite, eu nunca comei pro Buff Mais um stack pra nós Mais um só hein Morri no start é humilhante Ah No start é fácil morrer, eu quase morri uma vez já Mas você quer dar? Você quer dar, você fala Já falei Não sei se Enemy missing middle Enemy ultimate incoming Be careful Um alíio foi ensinado NICE Fica me focando aí, banho tiro da puta Vai levar a launch no corpo Cospe neles! Mano, cada skill da minha ult conta um gladiator, mano. Web cuspida de bandido, vamos lá, só maquiavel. Putz, some, rapaz. Ah lá, velho, o cara quer dar sugada nessa porra. Ih, cutulão, vai mamar, hein? Ah, eu queria... digo, boa time. Boa time. Nem reclamar nem nada do tipo de terno da TKS no suporte. Oh, já lê inimiga? Tava meio vermelhada? Na sugada aqui, ó. Tá porra, ele veio puto, velho. Tá porra, ele veio puto, velho. E aí Foca aí, Zé. Foca aí, Zé. Foca aí, Zé. Foca aí. Foca aí, Zé. Foca aí, Zé. Foca aí, Zé. Foca aí. Foca aí. A ver, pega aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois do endgame, esqueça. Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... 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 Para de encostar nas minhas partes, hein, timanço. O faro dos 30 é muito roubado, velho. Credo. O que tem com o faro dos 30? Se eu der med e ultar, o meu med e ele retenta o lado da minha ult? Não, o Kuro, o Kuro, o Kuro, o Kuro não vai matar mais, não, velho. O Kuro, o Kuro, o Kuro não vai matar mais, não, velho. Os caras não morrem, velho. Rapazada, tem anti-cura aí, todo mundo? Divine, Brawler, geral tem anti-cura, só que os caras só se curam muito mesmo. Ah, só o Senusol, né, filha de uma puta. Ai, minha luz não sai, velho. Top dano, haha, a vara dele. Ah, a gente perdeu esse fire do Senusol, foi sacanagem, velho. Pare de encostar nessa assistima, tio Carlos, ah. Você viu aquele inicial do Heróis do Nukutu lutado? Não vi, não. Mas ia ser roubadão, né? Isso aqui dá o quê? O shield do cara... Do meu HP máximo. Então, se eu tiver lutado e um aliado levar CC, o cara vai simplesmente mamar? Vai ganhar um X do tamanho do mundo? Você vai ocupar? Não faz isso aqui não, porque isso aqui eu não gostei não. Eu raramente uso a pasta desse item. Meu cooldown interno? Cada 8 segundos. É um cooldown bem baixo, o interno. Michael Jackson era meu hito. Eu descobri que ele ia abusar do criança. Mas esse negócio aí é de verdade? Fala que era mentira, que ele só era um... Só era um bestão gigante que gostava de brincar. Se bem que é meio suspeito, né? Bora, guys. O fire deles acabou. Eu tenho que focar o... A barão, a sol ou o Thor. Ah, olha a sócia no sol Filha da puta de sol Ai, velho O jogador de sol é muito filho da puta É sempre, cara, o jogador de sol Por que eu tô dando? Porque se foda tudo O suporte? Não O suporte?